Fala pessoal do canal, aqui quem fala o Bruno do canal é o Bruno Android e hoje estou trazendo aí um vídeo bem legal para vocês que chegou definitivo o Xcode aqui no Brasil, tá? Então eu vou testar com vocês aqui, eu tinha um gift card de 14 dias grátis aí para poder jogar e eu vou testar com ele. O lado ruim é que não tem mais a parte teste grátis, para você poder jogar o Xcode você vai ter que pagar o Game Pass Ultimate, tá? Senão você não consegue usar. Eu estou usando aqui, pode ver que eu estou com o controle, vou até mostrar aqui para vocês aqui no webcam, dá uma olhada aí. Eu estou usando aqui o controle e o celular de boa aqui, desse jeito aqui, tá? E vocês estão vendo a tela do meu celular aí capturada, tá bom? Então está muito de boa aqui, eu já estou mexendo aqui, já está funcionando de boa aqui, é bem legal, tem bastante jogo aqui para poder jogar, todos esses jogos que estão aqui você pode jogar tranquilamente aí. Eu vou começar aqui pelo Forza, né? Que é o jogo mais legal aí que tem, né? Aqui ó, todos esses jogos aqui são mais ou menos uns 100 jogos que você pode ter, que nem eu disse. Lembrando, agora você tem que pagar. Eles estão com uma promoção aí para novos usuários de 5 reais, você paga 5 reais e joga por um mês, depois é 44,90, acho que é 45 reais que você vai ter que pagar por mês. Só que você não precisa de videogame, você só precisa de ter internet, um controle e o seu celular para poder jogar. Olha, eu vou estar jogando aqui, testando no Wi-Fi 5 GHz e a internet que eu estou usando aqui é de 300 MB, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui, vamos ver um bem legal, vamos começar pelo Forza aqui mesmo, tá? Vou entrar aqui no Forza, é só apertar e ele já vai. Agora o aplicativo não é mais o Xcode Games, é o aplicativo próprio do Game Pass aí, você tem que baixar e instalar o aplicativo do Game Pass. Se você tiver o Game Pass, já vai aparecer para você jogar tranquilamente. Toda vez que você vai começar, ele mostra desse jeito aqui, olha lá, jogue no seu dispositivo móvel Android. Bem legalzinho, dá para você jogar no PC também, se vocês quiserem eu faço um vídeo depois mostrando no PC. No PC você pode jogar tanto pelo navegador, como pelo próprio aplicativo do Game Pass também. É bem legal aí e vai servir para você jogar. Outra coisa legal é que você pode estar jogando no celular, chegar em casa e jogar pelo PC, que continua pelo mesmo, salve. É bem legal mesmo, tá? Então vamos esperar começar aqui. Ó, direitinho, de boa. Estou curtindo bastante, eu estou testando aqui no Poco X3. Eu estou testando no Poco X3 NFC, tá? E vamos ver como que vai ficar aí. Ó, de boa aqui, tranquilão, até agora. Ele tem uma mensagenzinha aqui, deixa eu ver o que é, ela sumiu. E vamos esperar entrar no jogo aqui para ver como que está, né, a fluidez do jogo, tá? Ó, já entrei no jogo. Pode ver que o jogo está muito bonito, muito bonito mesmo. Ó, vamos mudar a câmera aqui, ó. Ó. O delay está muito bom, como os servidores estão no Brasil aqui agora. Meu, está tranquilo para poder jogar. Está muito bom. Ó, de boa mesmo, tá vendo? Estou curtindo bastante. Ficou bem legal mesmo. Só que agora você tem que pagar, tá? Mas, dependendo, se você não tem videogame e gosta de jogar esse tipo de jogo, eu recomendo você comprar aí, tá? Aproveita que o primeiro mês está R$5,00, mas depois você vai ter que pagar aí R$44,00. Eu só acho que a lista tem que fazer um plano depois só para o Xcode aí, né? Seria bem legal. Mas, ó, está de boa. Vamos mudar a câmera aqui, ó, dentro do carro. Está com o gráfico muito bonito. Está tudo no máximo aqui, né? E está rodando tranquilo, ó. Dá para você salvar muito o jogo aí, tranquilamente. Ó, então tá. Vamos para mais um jogo aí para o vídeo não ficar longo. Vou sair aqui. Ó, só para sair é bem fácil. Apertar aqui e sair do jogo, ó. Eu vou sair do jogo e vamos testar mais um aqui. Todos esses jogos que aparecem aqui eu posso jogar. Está vendo? Vamos testar aqui agora, vai testar aqui esse Battlefield aqui, ó. Vou apertar nele e vamos testar agora o Battlefield e vamos ver como que está, tá? Lembrando que se demorar muito, eu dou uma... Se demorar muito o corte aqui para não ficar muito longo o vídeo, mas vamos aí. O mais legal é que você não precisa ter um celular muito potente, tá? Mas internet, acho que você precisa ter pelo menos uns 10 a 15 MB ou 20... De 10 a 20 MB para você poder jogar tranquilo, tá? Porque ele usa a internet para poder jogar. É como se você estivesse vendo um filme na Netflix, só que você joga, entendeu? Então assim que vai funcionar. Tem também o da GeForce Now também. GeForce Now ele é gratis, né? Você tem uma hora para você jogar por sessão. Esse aqui você só joga se você pagar a partir de agora, como acabou a beta, né? Acabou o teste aí, então você tem que pagar para poder jogar. Então vou entrar aqui na partida. Vou testar alguns jogos com vocês, né? Para vocês verem como que está rodando o desempenho. E que nem eu disse, eu estou com uma internet aqui de 300 MB E estou usando aqui o... Ó, vamos aqui na campanha. E estou usando o Wi-Fi 5 GHz. Não testei em 2 GHz, mas aí se vocês quiserem para vocês, testem aí. Ó. Vamos escolher uma aqui para nós começar. Aqui, ó. Vou começar aqui. Ó. Todo em português, bem legal também. Vou continuar aqui o capítulo. O jogo está totalmente em português. Então isso é bem legal, porque você não tem que instalar nada. Você, tipo, paga ali 44 reais por mês. E aí você joga todos os jogos aqui. São mais ou menos uns 100 jogos que você vai ter. Que são os jogos do Game Pass aí. Que se você tivesse um videogame, é o mesmo que você vai jogar aqui, tá? Então isso é bem legal. A parte 1 que você vai ter que pagar 44 por mês. Mas o primeiro mês agora, se você está vendo esse vídeo agora aí. Eu vou deixar os links para você na descrição. Ele está custando 5 reais. Então se você quiser testar, essa é a hora. Você vai lá, testa, paga 5 reais. Testa o mês todo e vê se você achar que é bom. Se vai servir para você. Tomara que depois eles lancem para TV também, né? Tipo TV. Você liga uma TV com Bluetooth ali. Você liga e joga também. Acabou também. Vai ser bem legal. Aí pessoal, voltei aqui, ó. Tranquilo, ó. Ó. Gráficos bonitão aqui. Tá vendo, ó. Vou subir no cavalo aqui. Ó. O jogo está muito top, velho. Muito top mesmo. Ó. Dá uns tiros aqui. Nossa, cai com o cavalo. O bom é que roda liso. Sem muito delay. Praticamente zero de delay. Muito legal mesmo. Ó. Para dar um zoom aqui. Ó. Muito. Parece que eu estou jogando num console mesmo. Acho que eu tenho que ir para cá. Deixa eu ver. É. Afundar aqui, ó. O controle que eu estou usando. Pode ver lá em cima, lá. É um GameSir T4 Pro. Um controle muito bom. Tá? Que ele... Se você não quer comprar um controle de Xbox. Que eu também tenho ali em cima, né? Você pode usar esse controle aqui. Que ele é muito bom mesmo. E está na faixa de uns 250, 300 reais. Você vai pagar nele. E um ótimo controle. Eu estou chegando aqui, ó. Vamos descer aqui. Deixa eu ver como que faz para descer. Aí. Ó. E aqui já meter fogo em todo mundo. Ó. Ó. Tranquilo, ó. Ó. Pulando aqui, ó. Lisinho para jogar. Então muito, muito bom mesmo. Tá vendo, ó. Sem problema nenhum. Vai dar para você jogar tranquilo aí. Então aproveita que está 5 reais para você pagar. E assina lá, né? Para você se divertir. Ó. Dá para jogar tranquilaça aí, ó. E não vai importar muito o celular que você tem. Nossa, mano. O cara está com uma armadura de ferro aqui, ó. Consegui matar. Ó. Muito bom mesmo. Então vamos testar mais um aqui, né? Vamos para o próximo aqui. Ó. Saí. Posso dar um feedback aqui. É. Falar como que está. E já era. Envie aqui, ó. Se quiser. Porque ainda está em beta, né? Mas já chegou no Brasil. Então você já pode comprar e usar tranquilamente aí. Então. Vamos testar outro jogo aqui agora. Vou testar o jogo aqui do Batman, ó. Vou entrar no jogo do Batman aqui. Vamos ver se vai funcionar de boa. Geralmente demora um tempinho para entrar nessa parte aqui. Depois que ele entra, ele não tem mais load nenhum aqui nessa parte. É bem rápido. Mas essa parte aqui demora um pouquinho para poder entrar. Os servidores do Brasil estão funcionando muito bem aí. Que nem eu disse. Então, se você quer jogar e joga bastante. A ver se está vindo do serviço ali. Faz um teste para ver se vai funcionar bem aí no seu 4G, né? Então você assina aí esse de que está a 5 reais. E testa. Ver se está vindo ali cansado. Mas você vai precisar de um controle aí, ó. Tá vendo? Um T4 pior desse aqui para poder jogar, tá? Então você precisa do controle também. Tá vendo? O controlinho aí é bem legalzinho. E já era. Então vamos esperar aqui, ó. Já está entrando no jogo. Vocês estão vendo aí. Jogo do Batman. Esse jogo é muito bom. Caramba, apertei o botão errado aqui. Deixa eu voltar. Tinha apertado o botão errado e ele saiu. Espera ele entrar de novo aqui. Já entrou rapidinho. Então você pode minimizar também, né? É bem legal. Vou apertar Start. Esse jogo do Batman é muito bom também. Então tem mais ou menos uns 100 jogos aqui que você vai poder jogar tranquilamente aí. Sem problema nenhum. Então isso é muito legal. E outra coisa legal que os jogos são tudo em português aí. A maioria. Tá entrando aqui. O seu salve que você jogou aqui, você pode usar o mesmo salve da mesma conta em outro aparelho. Tipo no outro celular. Ou então num PC. Isso é bem legal. Você pode estar jogando no celular, chegar e jogar no PC. E vice-versa aí. Ó. Tá entrando aqui. Essa aqui é a parte do começo do Batman. É bem legal. Tem uma música também, mas eu não vou deixar pra... Pra não ter problema de desautorais aí. Mas ó. Funciona tranquilamente aí. É bem legal mesmo. Então dá pra jogar todos esses jogos aí. Pagando 44 por mês. É um preço um pouco salgado, né? Eu acho que poderia ter a parte só do... Ó. Você aperta o botão aqui e ele começa a queimar o Coringa. Eu acho que poderia ter uma parte só pro Xcode, né? Tipo uns 20 reais por mês, alguma coisa assim. Porque o X... Game Pass aí Ultimate, ele é pra você jogar jogos de console, de PC e agora também com isso aqui. Aí pessoal, voltei. Agora já tô controlando aqui, ó. Bem legal. Essa aqui é a parte do comecinho. Né? Que tem um doido aí. Que vai... Acho que é o espantalho, né? Então você vê que o jogo tá rodando, ó. Direitinho, tá? Lembra que esse jogo aqui, ele roda em 1080p. Ele não teve upgrade nessas coisas. Ele roda no máximo aqui, bonitão. Se você vir aqui nas configurações, você... Tipo, é como se tivesse mexendo nas configurações do... De um videogame mesmo, entendeu? Ó. Não dá pra você mexer em gráfico nessas coisas. Porque o jogo tá rodando aí num Xbox Series S. Ou Xbox Series X aí. Então isso é bem legal. É como se você tivesse jogando um Xbox do seu amigo, mas aqui na sua casa. Ó. De boa. Tranquilo, ó. Funcionando bonitão o jogo do Batman aqui. Eu vou esperar aqui. O cara vai vir falar comigo. Bem legal mesmo, né? Esse vídeo vai ficar bem louco. Eu vou mostrar um monte de jogos pra vocês aí. Tá vendo? Mas tá tranquilo. Sem dar nenhum problema. Rodando lisinho aí o jogo. Ó. Controlando aqui. Direitinho, ó. Vamos pra frente aqui, ó. Bonitão. Então, tá muito bom aí. Então vamos testar mais um aqui, né? Vou botar mais um pra testar. Vamos sair. Pra sair é bem fácil. Tem que ter um feedback aqui que ele pede, se você quiser fazer. E vamos aqui. Se você quiser ver todos os jogos, é aqui embaixo, ó. Aqui tem os mais populares. Destaques. Lançamento do dia. Adicionado recentemente, ó. Tem até os jogos do Vingadores aqui, ó. Vamos apertar. Ó. Avengers. Se eu apertar aqui, eu posso jogar esse jogo. Então tem muito jogo. Curte aí, né? Se você gostar desses jogos aí. Eu acho que vale a pena você assinar. Que não disse. Você só precisa do aplicativo. De um celular. De um controle. Ou então de um PC. Se você tiver um PC com navegador também. Ou o próprio aplicativo do Game Pass pra PC. Você vai conseguir. E aí você tem que assinar, né? Agora você tem que assinar. Aproveita que tá um mês. Tá cinco reais. Depois dá pra quarenta e cinco reais aí por mês. Tem um pacote. Se eu não me engano. Acho que é duzentos e cinquenta reais. Que você paga por ano. E aí você tem todo esse benefício aí. Então você escolhe. Lá você vê. Mas bem legalzinho aí. Você não precisa de videogame. Acho que é mais fácil você pagar. Uma grana aí pra poder jogar. Do que. Comprar um videogame. Que tá bem caro hoje em dia. Ó. Que legal aqui. Você pode escolher. Pra você ver como que é um Xbox. Que tá usando. Ele tá mostrando aqui. Maior desempenho. Ou maior qualidade. Eu vou colocar em maior qualidade. Quem faz isso é os videogame. Entendeu? Os videogame que pede pra você fazer isso aí. Normal. E aí eu vou entrar na partida. Bem legalzinho. Então você vê que tem bastante jogo aí. Pra você se divertir. Curtir. Vou tentar entrar na parte aqui do jogo. Ó. Já tô. Ó. Já tô controlando o jogo. Tranquilo. Coloquei aqui no modo desempenho. Né. Né. Modo qualidade. Pro jogo ficar bem bonitão. Ó. Olha lá. Tá rodando muito bonito. No celular aqui. Tranquilamente. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Tá aqui no meu celular. Rodando aí tranquilamente. Ó. Bem legal, né? Ó. Tô andando aqui. Bonitão. Ó o Hulk. Aqui é o Thor. Que é o comecinho do jogo, né? Que ela fica vendo aqui. Esse jogo tem potencial, mas não aproveitaram bem. Ó. Segura aqui pra falar. Então, bem legal aí. Gostei. Né. Até agora, todos os jogos que eu testei sem nenhum engasgo, nenhum problema, então rodou muito bem. Mas que nem eu disse, eu tô com uma internet de 300 mega e eu tô usando um Wi-Fi 5 GHz. Não sei com menos se vai ter problema. Se você tá usando TV com problema, com menos internet ou com Wi-Fi 2.4, você coloca no comentário aí pra nós. Pra mais pessoas saberem como que tá rodando aí o jogo, tá? Mas ó, muito bom. Totalmente em português também. E já é a hora. Tá vendo? Bem legal. E com o gráfico bonitão. Então, esse é o jogo que eu queria mostrar pra vocês aí, né? Pra não ficar muito longo. Senão vai ficar um vídeo muito longo que vocês não vão querer ver. Tá rodando super bem. Eu vou sair aqui, ó. Deixa eu sair aqui. Tá rodando super bem. Tem muito jogo pra você poder jogar. Isso é legal, né? E aí é só se divertir, tá vendo? Você vai baixar aqui o aplicativo do Game Pass aí, ó. Né? Tá escrito aqui, ó. Game Pass. E aqui tem pra computador, console e aí vai ter nuvens. O uso de nuvens que é o que você vai jogar, tá vendo? Se você... Então, a parte que você aperta aqui que ele mostra todos os jogos que foram adicionados, tal, tudo, ó. Tá vendo? Tem várias seções aqui que você pode testar, ó. Lançamentos do dia. Ó, tem muito jogo. Então, vamos ver se o jogo que você quer tá por aqui. E se diverte aí, pessoal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Peço que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha. Assina o canal do Tim Gostei. É, outra coisa legal. Você pode... Esses jogos você pode usar com toque, tá vendo? Jogue com toque. Então, esses jogos aqui você não precisa de controle. Tá vendo? Tem bastante agora, ó. Todos os jogos... Esses jogos aqui, ó. Não precisa de controle pra jogar, tá? Ó, é só colocar e jogar. Bem legal, né? Então, tem pra todo mundo aí, ó. Aproveita. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha. Assina o canal do Tim Gostei. E até o próximo vídeo. Então, falou e fui, galera!